Oi meus amores, hoje eu aproveitei para gravar vídeo, então se vocês querem saber de mais um Ateg, fica aí hein! Bom meninas e meninos, me tagiaram, Ateg se chama 50 coisas sobre mim em 5 minutos, não vai ser em 5 minutos, vou logo avisando que não vai ser em 5 minutos. É muita coisa para eu falar de mim, então vamos lá, que são 50 perguntas e tem que ser em 5 minutos, dizendo eles né? Então vamos para a primeira pergunta, o que você odeia em você? Eu odiava, odiava, não odeio mais, eu me acostumei com ela, a minha boca, eu odiava a minha boca por ela ser grande e o bullying no colégio era enorme. Apelidos como, berço de anu, bico de rola coco e aí vai né? A pessoa sofria bullying, mas antigamente não era bullying, era apelido, você aceitava. Então deixa aqui, então eu odiava a minha boca. Dois, peso, como é que você quer saber do meu peso? Eu peso 78 quilos, tá? Eu estava pesando 80, mas magrecia. Três, se você pudesse conhecer qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Bora, bora! Eu ia para a Bora Bora, porque o lugar é lindo, só por isso. A última coisa que te fez chorar, hum, domingo, sentindo falta do meu filho e de meu príncipe, me fez chorar. Cinco, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Não deixaria meu filho ir morar com a avó, ele estaria hoje morando comigo e com o Kailani, isso eu mudaria. Seis, eu não vou morrer sem, eu não vou morrer sem, sem casar, não vou morrer antes de casar, tá? Sete, quanto tempo você leva para ficar pronta para sair? Vinte minutos, tá meninas? Eu não sou daquelas mulheres que para sair demora duas horas de loja, não. Então, se ligar para mim, vou passar para ir buscar em meia hora, em vinte minutos eu estou pronta na porta esperando, tá? Mesmo ter que me maquiar e tudo, não. Para mim, eu não sou de moda, qualquer roupa que eu vejo, achar e combina com a maquiagem, me pronto e vamos lá. Então, vinte minutos eu estou pronta. Oito, último lugar que você estava, na casa de minha mãe. Nove, comida favorita, lasanha, pizza, frango, quiabada, caruru, macarronada, ai, ai vai. Comida que você não come de jeito nenhum, sarapatel, bucha de bode, galinha, morupardo, nada que leve sangue, ou miúdo de carneiro, de boi, de porco, eu não como. Onze, música do momento, Zuki, tá? Zuki é a minha música do momento, e é claro, a música minha e do meu amor. A procura acabou de Pélix. Vivo perdendo o celular, o óculos, a carteira de identidade, principalmente a carteira de identidade que eu mais vivo perdendo. É, uma frase, uma frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu mando. Eu acho que é assim. Último show que você foi, o último show que eu fui foi o ano passado, que foi, deixa eu ver, Salvador Fest. É, última mensagem no WhatsApp. Deixa eu ver quem foi que falou comigo no WhatsApp. Se o celular resolver ligar, eu consigo lhe dizer quem foi que falou comigo no WhatsApp. A parada tem senha. Deixa eu ver quem foi que falou comigo, a última pessoa que falou comigo no WhatsApp. Foi a Virgínia. Aqui pra vocês verem. Ó o que a Anani fez no dia do aniversário dela, quebrou a tela do meu celular. Então, foi a Virgínia, a última pessoa que falou comigo no WhatsApp, foi áudio. E eu não vou mandar pra vocês. Aliás, eu vou botar pra vocês. E o vídeo é cinco minutos. Eu respondendo ela. Aparê! Li, dança aí comigo. Vê se porque eu tô dançando e tô louvando ao Senhor com ele agora. E acho esse hino, assim, não sou fã de Ante do Trono, mas esse hino tem um significado especial pra mim. E esse ritmo é perfeito. Então, como hoje você tá assim, né? O Espírito Santo que está em você, está vibrante, está feliz. Esse é o hino. Então, Virgínia foi a última pessoa que falou comigo no WhatsApp. 16. Última vez que você se estressou com o Kailani, tem mais ou menos cinco minutos. Tira uma selfie e morde para a câmera. Gente, meu celular, ele não tem câmera frontal, então não vai ser bem uma selfie, tá? Vai ser um fundo selfie. Mostrar para a câmera. Bora, bagaça. Demora. Aqui a selfie que eu tirei. Melhor, o fundo selfie. Inventa é arte. 18. Uma música com a palavra amor. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nosos intestinos foram traçados na maternidade. Eu sou péssima cantora. 19. O que é feio e você acha bonito? Minha filha. Tá ok. Ai, meu pai. O que é feio... Não, tô brincando, gente. O que é feio e o que eu acho bonito? O que é feio e o que eu acho bonito? Eu, minha filha, meu filho, meu filho é feinho, eu acho meu filho bonito, né? A pessoa diz que o filho e a filha é feia, mas a mãe acha os filhos bonitos, tá? E a outra veio bizoiar aqui, deixa aqui que eu tô vendo o negócio aqui da câmera. E a outra veio bizoiar aqui meu vídeo, tá? Só porque eu falei que eu acho ela bonita. Ela é feia, mas eu acho ela bonita. Tá, vamos lá, que em 5 minutos já passou mais de 5. Eu tava o quê? Achei. 20. Mostre a última foto do Instagram. Gente, eu não sei qual foi a última foto do Instagram. A última foto do Instagram, no caso é mensagem? Acho que é a última foto do Instagram. Ah, a última foto do Instagram. Se meu celular, coisa aqui. Eu vou botar pela galeria, porque pelo Instagram, acho que não vi. Vai, tá? Essa tag não vai 5 minutos. Não é. Meu pai, qual foi a última foto do Instagram? Minha não aparece, eu vou botar aqui na casa, pra ver se vai. Não vai, gente, não vai. Minha última foto, uma banana. Mostrou só todo mundo aqui, menos a minha. Pessoal, eu não vou mostrar pelo Instagram não, vou mostrar pela galeria. Que foi a foto que eu postei no Face do Minha Nova Conquista. Essa aqui, gente, foi a última foto do meu Instagram. Como o meu Instagram não abriu aqui, agora eu vou mostrar assim. É o lavatório que eu comprei. Ei, Lili, tá vindo a cabeleira, vai no salão. Então, essa foi a minha última foto do Instagram. Deixa eu ver. 21, uma frase que a sua mãe sempre fala. Eu te avisei. 22, eu estou feliz. 23, eu sou gaiata, abusada, palhaça, louca, feia. 24, eu quero ser feliz. 25, ser amigo é ser companheiro, compartilhar e ajudar as pessoas. E ser sincero acima de tudo. 26, quando você morrer. Quando eu morrer, já vou estar morta, já. 27, um livro. O único livro que eu li na minha vida foi Código da Vinci. Da Vinci. 28, um filme. Um filme. Drácula, a história não contada. Amei esse filme e o último que eu assisti que foi Os Vingadores. 28, 29. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Organizar minha vida que está uma bagunça. Essa é a meta desse ano. 30, queria ser uma formiga para ver a vida dos outros e me encher de doce. 31, calça ou vestido? Calça. 32, o que te faz feliz na TPM? Não tenho TPM, então sou feliz sempre. 33, seja feliz ou morra tentando. 34, queria ser? Eu queria ser, eu queria ser nutricionista. 35, queria ter dinheiro, mas não tenho. 36, se eu fosse homem, seria o melhor homem do mundo. Um duvido. Ah, outro, um duvido. 37, uma pessoa que você quer pessoalmente. Uma pessoa que você quer pessoalmente? Uma pessoa que você quer pessoalmente? Uma pessoa que você quer pessoalmente? Será que é uma pessoa que você queira conhecer pessoalmente? Uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente. As minhas amigas que me seguem no YouTube, as minhas melhores amigas que falam comigo no WhatsApp. A Virginia, a Aline Bombom, eu queria conhecer pessoalmente. Cerveja é? Bom. Eu tomo de vez em quando. 39, na noite passada... Na noite passada eu passei a noite toda em claro. Assistindo um filme na TV. 40, poderia ficar horas no Facebook ou dormindo. Uma careta. Seu lema. Viva e seja feliz. Morro de medo de barata. E de dormir com a porta do guarda-roupa aberta. 40, daria tudo para... Cazaca do José. Para... Daria tudo para... Cazaca do José. Para ter meus filhos perto de mim, eu daria tudo. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade? Ser muito amiga. Sua maior qualidade, que é um defeito? Ser sincera. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. A Evelyn Hegg, porque ela é doidinha, maluca, simpática, simples, sincera como eu. Foi muito difícil. É. 47, é... 48. Que horas são? Sei lá que horas são. 19 e 29. Daqui a pouco começa Moisés. Melhor, 10 mandamentos. É... 49. Cinco palavras com a letra V. Você. Vitória. Você. Vitória. Vencer. Viver. V... Vinícius. Que Vinícius? É... Valeu. Valeu. E... Vaca. E vaca. Pronto. Foi vaca. Só indique cinco pessoas pra essa tag. A Virginia Santana do blog, simplesmente 40. A Massinha Soares. A Kátia Soares, tá? E a Amanda do Rotina de Boneca. Quem é a outra pessoa que eu vou indicar. E a Cristiane Nazarro. Então, essas são as cinco blogueiras que eu vou indicar. Então, é isso aí, meninas. A tag, 50 coisas sobre mim, em cinco minutos. Foi mais de dez minutos, tá? A outra já se mandou. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Né? E eu vou ficando por aqui. Vou tirar essa make agora. Ficou tão linda, mas a pena que eu tenho que tirar. Foi só pra gravar. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E se você gostou do canal, se inscreve aqui embaixo. Tá, meninas? Dá um like, pra eu saber que vocês gostaram, tá? Me segue no Instagram. Me segue no blog. A descrição dos dois links. Tá tudo aqui embaixo. Pra vocês. Tá bom, meninas? E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, tchau. Obrigado.